Bom, eu basicamente fiquei muito tempo jogando ontem no servidor, ontem aqui no Anime Adventures e eu basicamente consegui uma das coisas que mais me deu... Mano, não me deu tanto trabalho assim, tá? Até porque o Scanner me deu mais. Mas eu consegui os 422 Wisteria Bloom, né? Que no caso é esse itemzinho aqui, ó. E com ele a gente vai conseguir comprar o item que a gente precisa dar upgrade aqui no nosso Uzui. Então já vamos comprar aqui. E sim, eu escolhi dar upgrade nele primeiro, tá? Eu depois vou ir atrás do Jutaro lá. Então vamos embora. Que, cara, vou evoluir ele. Nem acredito que isso vai acontecer. Então já simplesmente vamos dar o Evolve. Ai, que alegria, mano. Nem acredito que isso vai acontecer de verdade, tá certo? Então vamos aqui já começar a evoluir o nosso amigo. Evoluir e pronto. A gente vai gastar aqui algumas estrelas, mas eu tenho bastante. Ele vai ganhar 35 de ataque, 25 de crítico e... Boa. Pera, é verdade. Eu esqueci. Falta 7500 de... Ok, eu errei uma vez. Mas eu não vou errar de novo, tá? Então vamos colocar aqui o nosso querido. Cadê ele? Eu tirei ele aqui. Pronto. E vamos embora que tá tudo pronto. Tá tudo aqui bonito. E está evoluído. Agora ele é o Tango of Flauchiness. Eu ganhei uns brego-tego aqui, né? Coisa linda, coisa linda. E vamos ver se dá pra gente evoluir ele aqui. Vamos ver se ele tá com os... Com os negócios da hora. Deixa eu ver aqui. O Zui. Cadê você, o Zui? Aqui, ó. Usar o Zui. Mano... Talvez só esse B aqui, viu? Ok, ok. Melhorou, melhorou, melhorou. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, tá legal. Aumentou pra 50% de crítico ali. Não lembro se ele era desse jeito ou antes. Mas, né? A gente tem que fazer aquela. Vamos testar. Bom, já tô com o meninão aqui. Tô quase terminando de farmar a Bulma ali. Eu até deixei aberto aqui as estatísticas do Tango, né? Antigamente. O problema é que não vai ter como muito, como a gente vê, né? Porque, tipo, eu não tenho ele level 100. Ele tá aqui, acho que level... É... 82? E, mano... Mas, basicamente, já dá pra gente ter uma noção, tá certo? Deixa eu terminar de upar a Bulma aqui. Pronto. 12.500 tá upado. É... Vou colocar aqui um... Vou colocar aqui uma... Uma range, né? Pra não passar mais nada. E daí eu fico despreocupado. Ó, eu basicamente tenho as estatísticas aqui do Zui, né? Tipo, level 100. Só que ele, antes de evoluir... Antes de evoluir, a primeira update dele não dava 10k de damage. Dava 9.000. 9.000. E o máximo que ele tinha no começo era 4.600 e pouco. Então, ou seja... Aqui o negócio já tá diferente, né? A terceira update, o máximo que chegava era 16. E aqui chega 17. Então, tipo, não aumenta a range. É... Não aumenta nada aqui. A... Continua a mesma... Ah, o range aumenta sim, tá? O range, ele sempre aumenta, acho que, em 0,5. Mas o dano foi pra 17.000. Vamos ver. Essa aqui ainda é aquela habilidade que ele tinha, né? Tipo, não mudou. É... Ainda continua sendo a mesma habilidade. Tipo, não tem nada de... De tão diferente, né? Ainda é a mesma. A mesma da mesma da mesma. Olha, ele tá malado. Tá pegando o aéreo? Deixa eu ver. Não, não tá pegando o aéreo. Talvez com a habilidade comece a pegar o aéreo. Então, vamos aqui. Evoluir mais um. Vai pra 23.000. 6.6 de cooldown, né? O ataque dele ali. E ainda 0.5 o range dele. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a range. Porque eu tô com medo de passar os aéreos aqui. Eu não quero que isso aconteça. Deixar ela ali malada, né? Próxima wave aqui, a gente já opusou de novo. Tá. Aqui, a gente tá... No... Indo pro upgrade 4, né? É. Aonde... Não, esse... É, acho que é esse. É, a gente tá indo pro upgrade... Nossa. Tá. Ok. Depois a gente vê, tipo, de uma forma geral. É... Mas... Cara, eu tô vendo aqui... Até a grana dele muda, né? Porque, tipo assim... Antes o 4 aqui, era 5... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, tá certo. Aqui, o máximo que ele teria de dano... Era 32. 32 mil. O máximo que ele teria de dano... E ele tá com 34. Ou seja, 2 mil de dano a mais. Não, tá doideiro isso aqui. Agora, desempenho das cordas. Será que... Ah, eu acho que não é esse o ataque que vai fazer ele pegar aéreo. Tem um aéreo vindo aqui. Mas, cara... Olha lá, não... É. Nossa, ele... Mano, é muito forte, cara. Cara, é muito dano. Olha isso. Tipo, ele não conseguiu quebrar o escudo. Mas, muito forte, mano. Um range da hora. Olha lá. Ritou demais. Ele não vai pegar esse aéreo, né? Não vai focar no aéreo. Deixa eu ver se ele vai focar no aéreo. Não, não focou no aéreo. Então, ainda não tá funcionando. O preço é o mesmo, né? Só muda mais o dano. Aqui, o máximo que ele teria, né? Era 52 mil. Ele vai pra 55. Aqui, aumenta um pouco o range. O range aumenta em 6, né? 0.6. Mano, vai pra 62 mil de damage. E agora, acho que ele... Que é esse o ataque. Nossa, vai pra 108 mil de dano, mano. 108. Sendo que no outro, ele ia pra 55. Não, acho que esse aqui ainda não é o ataque. Mano, é aéreo, velho. É esse ataque, sim. É esse ataque. Nossa, mano. Olha isso. Ele vira aéreo, mano. Que absurdo. Mano. Que bicho apelão, cara. Meu Deus do céu. Ele tá muito forte, mano. Olha isso. Eu quero ver se ele vai pegar aéreo. Mano, ele ataca várias vezes. Isso é muito OP, cara. Mano, que personagem forte. Olha isso. Olha a animação, cara. Ó, tá vindo um aéreo ali. Ó, vai atacar. Vamos ver. Ela ataca aéreo. Que delícia, cara. Tá, agora ele vai pro... Nossa, mano. Ainda tem muito que upgradear. Mano. Esquece que personagem apelão. Tá. 17k. Vamos embora. Agora... É... Ah, o cooldown... É, o cooldown dele é um pouco grande, né? Tem essa questão. Vamos ver se no último ali... É, esse aqui era o último. 11.3 de cooldown. Ele é aoe, né? 50% de crítico. Quer dizer que ele pode pegar... Mano, ele tá com 148 mil de dano. Ele dá mais dano que o escanor, tá? E o melhor dele é que ele dá vários hits, tá vendo? Tipo, o... Tipo assim, é 11.3 de cooldown, mas, mano... Ele, tipo... Eu quero fazer um teste. Eu vou colocar um cronômetro e ver se esse cooldown conta a partir do primeiro hit ou a partir da última explosão. Quando ele hitar, eu vou ativar o cronômetro, ó. Quando ele ativar... Hitou. Vamos ver se ele vai atacar quando... Ó, acabou... Mano, demora 5 segundos pra acabar as animações. Vamos ver se quando ele dá o primeiro ataque vai ser quando ele vai contar o tempo dele, hein? É, exatamente, rapaziada. Ele ainda fica batendo. Então, tipo assim... É... Ó lá. O cooldown... Tipo assim, o cooldown dele é mais ou menos como se fosse 6, 5 segundos. Porque, tipo, ele continua batendo. Ele dá vários hits. Mano, isso é insano, tá? Isso é insano porque ele não tá level 100. É... Eu vou ver quanto que ele pega, tipo, dano... Mano, eu acho que deve dar mais de 200k de dano. Papo reto? Vamos ver aqui. 190 mil de dano. Repito. 190 mil de dano. Ele consegue ser mais forte que o nosso escanor, mesmo o escanor recebendo os buffs aí, mano. E ele dá 5 hits, tá? 5 hits. Mano... OP, 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 OP demais. Mano, super forte. Obviamente vai me ajudar muito aí em muitas coisas. Cara, que insano. Que insano. Cara, gostei demais, né? Obviamente não tem nem o que reclamar. Já tava aí, gastei um dia pra poder upar ele. Depois que eu entendi algumas táticas pra poder upar mais fácil, né? Mas insano. Insano. Gostei. Não tem nem o que dizer aí. Mano, se eu colocar um monte aqui vai ser... Nossa, vai ser negócio doido. E rapaziada, o Zuin é o meta. Ép. Tá bom.